E aí, Civertubers, beleza? Eu sou o Fernando Civertube na área. Se é novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Hoje é dia 31 de julho, oficialmente terminada a temporada da Junina Brilho do Sertão. Eu estou vindo aqui para agradecer a galera que acompanhou e está acompanhando os vídeos da temporada desse ano de 2023 no canal. Quero agradecer as muitas visualizações que os vídeos estão tendo. Foram produzidos aí muitos vídeos esse ano. E ano que vem, 2024, não vai ser diferente. A gente vai produzir e continuar produzindo aquilo que a gente faz de melhor, que é produzir vídeos para a galera que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube. Apesar de alguns criticar, apesar de outros dizerem isso ou aquilo, eu estou aqui para fazer conteúdo que eu falo e sempre irei dizer. Que eu faço conteúdo é para quem gosta, para quem acompanha, para quem ama o nosso trabalho, para quem, acima de tudo, para quem respeita. E fazer vídeos Junino não é fácil. Apesar das dificuldades, a gente agrada a uns, mas também desagrada a outros. Mas a gente faz sempre o nosso melhor para ralar duro e trazer sempre os melhores conteúdos para a galera que acompanha a gente. Então, oficialmente é terminada a temporada 2023. E meu segundo ano de cobertura, ano passado tivemos também, esse ano também. E ano que vem não vai ser diferente. Vai ter sim. E em nome de toda a minha equipe, Fernando Civertubo, em nome de toda a assessoria, em nome de toda a gestão, Fernando Civertubo, em nome de todos que fazem parte, a gente agradece a todos que tiraram um tempinho para acompanhar essa cobertura maravilhosa que foi esses vídeos que a gente fez aí ao longo dessa temporada. E ano que vem, a gente se encontra novamente para fazer essa cobertura exclusiva dessas apresentações. E a gente agradece a todos. Continue assistindo. Tem uma playlist completa das apresentações do ano passado, de 2022, e desse ano de 2023, aqui no canal. Então, você procura lá na guia playlist, que são as primeiras playlists lá do canal. E maratone e assiste, e assista, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado por tudo e tamo junto. Eu sou o Fernando Civertubo, deixo um forte abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo aqui no canal Fernando Civertubo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho